Playstation Tela brota de sainha Eu já fico interessado Eu só quero ar de silicone Do pintinho ressamperado Meu motelzinho cachupitranco Que só quer fumar flotado Sempre junto com amiguinha Que só quer praticar o ato Eu fico doido quando eu saio de mini saia Todo ciumento e eu fico toda investigada Tá boladão, vou abaixar sua bola É que você tá boladão, eu vou te filmar agora Ele fica maluco porque eu deixo ele na ponta do pé Fuma tanque, comeu que faço o que eu quero quando eu quiser Mas sentado da chefe, o copo chanado diz que eu sou maluco Pra fazer eu engasgar, me esqueceu que a minha garganta é profunda Ele fica maluco porque eu deixo ele na ponta do pé Fuma tanque, comeu que faço o que eu quero quando eu quiser Mas sentado da chefe, o copo chanado diz que eu sou maluco Pra fazer eu engasgar, me esqueceu que a minha garganta é profunda Mas sentado da chefe, o copo chanado diz que eu sou maluco Pra fazer eu engasgar, me esqueceu que a minha garganta é profunda Eu me importe ou boladão, boladão é profunda Outro fala mal, outro fala pau meu amor O cara que mais história Música na internet